Primeiro quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a atenção da Rádio Vida Nova que está sempre aqui com a gente, interessado nas demandas dos nossos vereadores aqui no nosso município e eu estou realmente maravilhado com a ideia de poder fazer a indicação de que o Centro de Apoio ao Turismo de Canarana que será construído leve realmente o nome do grande líder, líder nacional cacique aritana e é por isso a manifestação de apoio dos familiares dele aqui em peso nessa casa hoje nos dando esse apoio esse apoio não é só esse carinho, não atribui somente a mim, mas também ao prefeito Fábio Farias, a secretária negra secretária de turismo do município, então nada mais justo do que fazer essa grande homenagem a esse grande líder nacional que é o cacique aritano. Entre outras demandas estivemos com o deputado Ninho em Cuiabá buscando, viabilizando recursos do nosso município, buscando uma caminhonete para atender os agricultores, o pequeno agricultor do nosso município então estou satisfeito, a gente sabe da burocracia, a gente quer fazer de tudo e as pessoas cobram também mas às vezes a gente emperra na burocracia que precisa tramitar e a gente já sabia dessa dificuldade quando entrou nessa casa, nós estamos trabalhando muito para atender da forma do possível o nosso povo quero parabenizar ao vice-prefeito Vilso Biglini por estar conseguindo aí uma demanda grande de poços artesianos para o nosso município. O Vilso Biglini ele está sempre empenhado lá em Cuiabá, nos gabinetes, nos bastidores protocolando realmente os projetos que vêm de encontro ao desenvolvimento do nosso município então por isso eu quero agradecer de coração a ele pelo empenho em estar viabilizando aí esses projetos essas emendas aí para o nosso município conseguindo então o prefeito Fábio Farias também uma grande liderança respeitada aí nos municípios vizinhos pelo seu modo de trabalhar, pela sua forma de conduzir o nosso município agora em breve lançar aí bastante obras, um pacote de obras que ele está ansioso e a população também, principalmente a questão ali do asfalto aumento da 3 de maio, Lagoa Vermelha, Planalto e assim sucessivamente. Então eu não tenho o que queixar, só tenho que agradecer a população de Canarana agradecer aos nossos companheiros que acreditam em quem trabalha, que acompanham o nosso trabalho agradecer a imprensa de forma geral. Quero de mais uma vez dizer que estou satisfeito estamos buscando realmente trabalhar para atender o anseio do nosso povo que acredita em quem trabalha